O deputado Arthur Lira acusou hoje o ministro das Relações Institucionais de plantar notícias falsas contra o próprio presidente da Câmara. E ainda afirmou que Alexandre Padilha interferiu em assuntos internos do Congresso. Arthur Lira participava de uma feira de produtos agrícolas em Londrina, no Paraná, quando foi questionado por jornalistas sobre um suposto mal-estar de aliados por conta da votação que manteve a prisão do também deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte de Marielle Franco. O presidente da Câmara negou a insatisfação dos colegas e disse que a apuração faz parte de uma manobra do ministro das Relações Institucionais. Olha, essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente. É lamentável que integrantes do governo, interessados na estabilidade da relação harmônica entre os poderes, fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o parlamento. E depois, quando o parlamento reage, acham ruim. Apesar de Arthur Lira atribuir ao ministro Alexandre Padilha a informação sobre uma possível perda de capital político, o Jornal da Cultura ouviu a mesma avaliação de diversos parlamentares nesta quinta-feira, inclusive de deputados que são aliados do presidente da Câmara. O principal motivo para essa crise entre Lira e a própria base é a percepção de que a votação de ontem significaria uma perda de independência da Câmara em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu penso que pela vultosa votação, só foram 20 votos acima do mínimo, a Câmara deixou claro que está incomodada com algumas interferências do judiciário no seu funcionamento, sem nenhum tipo de proteção a criminosos. A crise fez com que a sucessão de Lira ficasse cada vez mais incerta. Neste que foi um caso absolutamente à parte, errou e se enfraqueceu o Arthur Lira e aqueles que dão o respaldo político, que pode prejudicar, sem dúvida, essa corrida para a presidência da Câmara Federal. Até aqui, o principal candidato, patrocinado inclusive pelo atual presidente da Casa, era o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil. Agora surgiu o nome de Marcos Pereira, do Republicanos. Apesar das negociações já avançadas, a votação que vai decidir o próximo representante só será realizada em fevereiro do ano que vem. Esse processo, já antes da eleição, mostra que a conjuntura não é a mesma conjuntura que elegeu o Lira. Fim de festa, digamos assim, aquela derrapada final, a derrapada de quem já percebeu que o espaço foi perdido, está difícil de recuperar. Então daí você tenta dobrar a aposta, como se diz. Só que está dobrando mal a aposta.